Muito bem galera, tudo bem com vocês gente? Eu espero que sim, sejam aqui muitos, bem-vindo a mais uma edição do nosso canal, temos aqui gente notícia pra vocês, ok? Então já vai correndo, se inscrevendo aqui, né galera? Ativa o sinérico das notificações, compartilha e comente, ok? O Guipa tá aí conquistando corações, né gente? É quem diga que muitos estavam pedindo que o Guipa participasse aí de a Fazenda 16, ok? Mas parece que ele assinou um contrato muito melhor do que participar da programação de a Fazenda, agora ele entra como apresentador de a Fazenda, é isso mesmo que vocês escutaram galera? Vamos aqui entender um pouco mais sobre esse contrato que o Guipa acabou assinando aí, né? Que foi divulgado aqui pra gente, inclusive nas imagens você até percebe que o Guipa está ali, né galera? Agora com a assessoria da Record TV assinando os contratos, todos os papéis, ok gente? Pra que ele possa ingressar aí como apresentador de a Fazenda aí agora em 2024. Vamos entender um pouco mais, ok? Enquanto isso vocês podem estar comentando aqui, porque entre os 100 competidores do reality show de A Grande Conquista, Guipa se destacou de maneira notável chamando a atenção da Record TV, agora vale ressaltar que sua performance de carisma no programa resultaram na assinatura de um contrato com a empresa, agora Guipa será o entrevistador do Link Esporte Clube Podcast, digamos que abordando temas relacionados ao esporte, né? Campo, no qual ele já possui ampla experiência. O conhecimento além disso também será responsável pelo Link Podcast tratando do mundo do entretenimento e dos reality shows, galera. É isso mesmo, como A Fazenda agora 16, ok? Guipa, cujo nome é reconhecido no meio, digamos que radiofônico, né? Iniciou sua carreira aí em 2014, pra quem não sabe, no grupo também da Bandeirantes de Rádio, ok? Onde trabalhou na Rádio Bradesco Esporte FM, lá ele, digamos que apresentou o programa, nossa área e atuou como repórter no campo pra clubes como Palmeiras, Corinthians e Santos. Seu talento, digamos que levou aí o apresentador, né galera, ao ápice da fama. Ele também, galera, teve aí, digamos que no programa, agora o bicho vai pegar. Inicialmente apresentou na manhã, né? E depois no horário nobre da rádio, ok? Guipa também participou de programas, galera, como aí o programa do Milton Neves, né gente? Rádio Mix, mantendo suas posições, é claro, como apresentador, gente. Guipa, ele já, digamos que até comentou lá dentro de A Grande Conquista, que ele estava dentro de A Grande Conquista, nem muito pelo prêmio, mas ele queria, digamos que uma vaguinha na Record TV como apresentador. Daqui você vê, gente, que o Guipa, ele é um jornalista, digamos que de qualidade. Por quê? Porque ele teve também apresentando o programa Milton Neves aí. Não sei se vocês lembram aí, galera, desse programa que passava da Band, ok? É um programa muito antigo também, muito conhecido, desde eu ainda criancinha pequenino, galera, né? Sentava ali, a galera ali, meus primos todos, assistindo aí o programa do Milton Neves. Eu não sei se ele vai estar junto com o Bruno Tálamo, né? Que já estava apresentando aí esse podcast aí, galera, na plataforma do YouTube, né? Que é um canal da emissora Record, né gente? Enfim, eu não sei se ele continua com o Bruno Tálamo ou se ele vai continuar com outro apresentador da Record TV, ok, gente? Eu não sei também o que pode acontecer aí. Talvez, quem sabe, ele não vai lá para a cabine de descompreensão, justamente com o Lucas Self, né, gente? Agora, eu não sei se a Record também assinou com a Ju Nogueira lá na cabine de descompreensão, ou se a Ju Nogueira fez o contrato apenas aqui, comentando aqui, gente, sobre os eliminados, né, de, digamos que, a grande conquista, né? O famoso React, ok? Agora, vamos ver aí o que pode acontecer nos próximos capítulos, ok, gente? Eu só sei que Guipa está sendo querido aí e está sendo, digamos que, notado pela produção e também pelo público aqui fora, é claro, né, gente? Como não? O cara chegou até a final, né, gente? Bom, enfim, tá aí, galera, olha só que situação, o que vocês acharam aí? Guipa merece ou não, galera? Mereceu ter assinado esse contrato? Ele mereceu, né, galera, ser contratado pela Record? Comenta aqui que eu quero ver o seu comentário.